Falando da coleção de Miura, aqui começa a história na linha, né? Então, me fala qual que é esse modelo e me explica um pouquinho qual a mecânica, qual as diferenças até ele chegar no último ano. Então, esse aqui é o Miura 77, o primeiro modelinho do fabricante, esse por acaso é o décimo carro produzido. É um carro muito bonito, muito arrojado, como vocês podem ver. A mecânica dele é 1600A. Tem até a mecânica de Fusca, né? É, a mecânica de Fusca, Brasília, né? É um bonito carro, né? E aí, mais subindo as versões, ambos, quais as diferenças de um e do outro no mesmo modelo? Tá, aí se via um 78. Parece que o mesmo carro, esse aqui tem um pé solar. Não tem muitas diferenças com aquele modelo lá. Rodou um painel, tá? Eles usavam um painel de três módulos lá. Muito bonito, mas acho que prejudicava a visão do motorista. Então, passaram a colocar esse painel ali. E a gente vai pular o 79. O modelo 79, nós temos até mais de uma unidade na estação do motorista ao lado. Então, a gente vai pular o modelo 80. Ele é um 80. Esse aqui é um 80 em MTS, que é uma mecânica do Passat S. Ah, perfeito. Aí já vem com o motor AP, né? Não, não é AT, né? O motor do Passat era o AT, se eu não me engano, os mais antigos, né? É, motor NB. NB, né? NB, né? É. Existe o século 80 que o motor, esse gerado a R1600, mas em 79 eles introduziram essa mecânica do Passat S. Entendi. Também. E uma, até aproveitando aqui, o Miura, ele abusava muito das cortes metálicas, né? Para a época, por ser esportivo, ele usava esse branco Pérola, né? Na época era uma coisa muito rara e hoje você vê o carro ainda ele é atual, né? Era uma época de carros com cor em diâmetro sólido. Sim. Então eles usavam bastante cores metálicas, cores metálicas, cores metálicas, eles formulavam também algumas coisas, né? Aí, aqui é um modelo, aqui que é um modelo 81, aí você tem diferenças de um para-choque, tem um teto um pouco mais elevado, tá? Esse é um motor 1.600 refrigerado A. É um carro mais confortável, assim, com uma ergonomia melhor, tá? É, praticamente esses dois carros, eles têm poucas diferenças na carroceria, né? Mas já vê que é uma motorização diferente. Uma ar e uma água, né? Sim. Então já é uma motorização já diferente. Uma versão mais forte e uma mais light, né? Mesmo sendo os dois esportivos. Exatamente. É, havia, você nota, estudando bem os carros, que havia uma melhoria contínua, tá? Sim. Questões de controle. Aqui a gente tem o 82. O 82. Esse modelinho aí só saiu desde o 82, com esse para-choque com a Apollanda, né? Tá? A gente chegou aqui no 83 e já não tinha mais. Morando que isso já, né? É. Não é muito interessante. Então, é uma empresa que eu costumava dizer que é um carro de transição para o modelo carga. E para você ver, esse daqui é um 82, né? Ele no 81 ele colocou um motor a água, mas mesmo assim ele não deixou de usar o motor a ar ainda. Esse 82 ele é um motor a ar. É legal. Então eles continuaram ainda utilizando o mesmo motor a ar, né? E junto também usando o motor a água. Aí via a preferência, né? Do cliente, né? É muito legal porque assim, era feito para o bolso, né? Porque a água era a versão mais cara e o ar era a versão mais, como dizer, a barata das versões, né? Então, não sei com relação a valor, mas tem a questão de conciabilidade também. Sim. E esse motor montado na tradeira que aqueceu no texto da geração, umas complicações aí. Já o ar, né? É difícil também, né? De aquecer e imprimir. E até então eles usavam o chassi da Brasil, né? Agora aqui, em 82, 83 passaram a fazer o chassi próprio. Ah, esse aqui já, a própria Miura já fabricava o chassi. Esse aqui é um motor MD montado na dianteira. Colocando lá dentro, dentro disso que ele falou, se você for ver, por exemplo, esse do motor a ar que usava o chassi do Brasil, praticamente já era um conjunto, né? Esse chassi e motor então não tinha nenhuma adaptação, né? Já quando veio o motor a água, eles tiveram que adaptar esse para o chassi, né? Então isso também deixava, às vezes, o cliente mais desconfortável, porque ele não ia pegar uma coisa que já era um projeto consolidado, pronto, né? Entendi. Ele pegava um projeto que foi uma adaptação de um chassi, né? Que usava o motor a ar e um chassi com o motor a água, né? Isso aí é muito interessante. São detalhes que fazem a diferença, né? Exatamente. Porque às vezes você não assimila esse tipo de informação, mas são esses diferenciais que inclusive de motor ser na frente a água ou ser atrás, né? São detalhes que hoje a gente acaba percebendo que lá atrás eles já estavam bem avançados. Já estavam bem avançados, já. Exatamente. Tá. É... O Nura Targa, um carro que fez bastante sucesso, mas vendeu bastante, né? Não sei o que dizer exatamente, ó. Pode fazer ajudar. Aham. Mas eu sei que foi o modelo mais produzido da Nura foi o Targa. O Targa é porque ele saia essa parte de cima, né? Sim. Dá pra vir lá pra gente tirar? Dá pra vir, sim. É possível? Sim, sim, é possível. Fazer um pouco de paciência que eu não faço isso todo dia, né? Não, não. Você retirava. Daí eu já seguro. Deixa eu tirar o outro módulo também. E aí você guardava no porta-mala, você tinha aquele semi-convertido, né? Sim. Olha que legal. Barato, né? Muito legal isso. E o legal é que aqui ainda continha uma estrutura, né? Pra não ter problema na estrutural da carroceria, né? Então você tinha uma peça aqui, né? Pra não deixar a carroceria desestruturada, né? Ah, entendi. No caso, muitos carros Targa, né? Ele não tem essa parte aqui. Então praticamente fica uma carroceria desestruturada, dependendo do tipo de chassi que a pessoa fizer, né? No caso, a fábrica, né? A gente falando das raridades, esse aqui é um modelo raro que você me disse, né? Ele é um Targa, né? Não Targa. Porque você vê o teto, olha, é um teto comum, tá? Aí você me pergunta, pô, pode. O que aconteceu é que alguns clientes pediram à fábrica pra que fizesse o carro com teto tradicional, comum. Por quê? Gostavam do modelo, mas não queriam o inconveniente de tomar chuva e eventualmente engarrar. Então eles decidiram assim. Mas foram feitos uns bem poucos, assim, a pedido. Mais um Targa. Mais um Targa. Dois, né? Na realidade, dois Targas aqui. É, esse aqui já é um dos vídeos dos modelos de Targa. E esse já é realmente um motor AP. Esses dois, na linha Targa, todos são motores AP, né? É, sim. Eles chamam de AP, mas é o MD, né? O MD, né? Mas tá, aqui sim o motor AP. Ele tem uma diferença de carroceria. Vamos ir para o lateral. Inspirado nos trás. Ah, perfeito. Tá, aqui já é. Ah. Agora eu disse. Dá para ver a diferença. Os parais de miga também, né? Aqui à frente, né? Os parais de miga também. Já embutidos no parató. É. Mas é uma coisa já diferente. É, no outro modelo ali você consegue ver. Não tem mais maçanetas nas portas. Maçanetas das pernas. Exatamente. A ventura era feita agora por controle remoto. Controle remoto, né? É. Em relação ao primeiro também, o retrovisor já é diferente, né? Já muda porque aquele lá já é integrado na porta e esse já não é integrado na porta, né? É uma best-wing. Se soltam, então já é diferente. E aqui uma raridade, né? A minha lura que é o modelo cabra, né? Foram feitas bem poucas unidades. É difícil, muito difícil ver um carro desse, ainda mais com essa conservação. É. Na realidade, eu só vi esse modelo aqui. Sim. Não encontrei em nenhum outro local, em nenhuma exposição. Sim, é. Inclusive num evento de São Roque. Ela foi a... Prenhada. Prenhada, né? Foi. É... Com esse modelo, né? Até por ser tão raro, né? Exato. É um modelo, digamos assim, mais simples, né? Não tem toda... Toda a tecnologia que os demais modelos possuem. Não tem ninguém, sabe? Um carro mais recípro. Mas que, pelo visto, na época não é agradável. E é uma mecânica AR também, né? Uma mecânica AR. 2600 a AR em cima da linha é alta. É... Você acha que era pra ser um concorrente da Coman? Já ouvi falar isso. Acredito, tá? Só que a turma... É, já tava bem consolidada, né? Sim. Já tinha lá o seu... Seu... Seu público, né? Talvez... A gente tenha sido feito com esse intuito aí. É pros veículos até... Lembra um pouco, né? Mas... Bem legal. É... É lá... É... Por ser tão raro... Eu acho que você sabe quantas unidades foram feitas, hein? Não acho que 16... Não acho que... Não tem jeito. É... Ótimo. E o legal dela é que é conversível, né? É uma das primeiras conversíveis que foi feita, né? Pela Miura, né? É... Então, é... Assim... Quando ele atacou, né? O mercado do conversível, ela foi a primeira a ser feita, né? Aí depois que veio... Outro modelo conversível, né? Aquela coisa, né? Foi entrando as versões... Spider, chamada Spider. Exatamente. É... Inclusive... Eu achava que era um carga adaptável ao conversível... Na verdade, não é. Tem muitas... Tem semelhanças? Tem, mas... É um carro já projetado... Conversível, né? É... A capota sólida, né? É capota... Não... Capota de lona... Capota de lona... Ele tem uma característica interessante que você guarda a capota... E coloca aquela... Você não vê a capota... Ela também é bonita... É... E eu acho isso bem... Bem legal... E você vê que é um... Trágico, mas é legal... É bonito... E o legal que é assim, né? Ela também é... Além de ser uma conversível como a Cabrio, né? Só que aí o projeto já foi bem diferente da Miura e usado... Por quê? Porque ela trouxe o motor pra frente, né? Dá um motor a água pra frente, né? E eles tinham a Cabrio que era o motor traseiro a ar, né? Mesmo a sua sendo conversível... Então... Já? É uma mudada aí... É... Só mudou o lado do motor... É... Aí é que começa o famoso Miura Saga, né? Muita gente... Pode até não entender de Miura, mas tem na mente esse nome gravado... Miura Saga... E esse aqui é o primeiro aí... Ano 85... Primeiro ano do Miura Saga... O Miura Saga era aquele modelo que tinha um neon nos para-choques... Ainda em 85 ainda não tinha... Essa era a primeira versão e não tinha ainda... Ainda não tinha... Não falava... Desculpa... Já falava... Mas não tinha os... Os neões... E... Você ainda abria as portas com maçanetas... Ah... Depois você vai ver... É... O carro fala... Isso em 1900 e...? 85... 85... 85... É... 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 A ausência das maçanetas externas, né? Você agora abre as portas com controle remoto... Ah... Legal... Aí passa para o 787... Que... É como se fosse um Saga, mas ele tem... A terceira porta lá atrás... Tem aquele aerofólio... Bem expressivo, né? É... Era o... Na época era o auge esse aerofólio, né? É... Inspirado no... Qual a sua? Isso... Eu estava tentando lembrar aqui... Do... Do Ford... Escort... Password, né? Exatamente... Exatamente... Aqui eu já vi... Aqui... Esse já tem neon, né? Isso... O 787... Também é com... Neon... Exatamente... Neon dianteiro... E o neon... É de vidro, né? É de vidro... É frágil, né? Tem hoje... Tem... Com tecnologia... Tudo... É... Hoje você coloca... Fita de LED... Com a mesma função, né? E... Talvez fique até mais... Reluzente... Do que o neon... Original... Mas a característica do carro... Em questão de originalidade... É o neon... Tradicional... De vidro, né? Exatamente... É... A luz que o neon... Produz... É diferente da mulher... Não é tão brilhante... Ah... Tá... É... E eu... Eu... Particularmente... Prefiro... O nostálgico... Que é o... O neon... Né? O neon... É... Eu acho que é o... O charme do carro... É... É... O legal falar também... Que... Esses carros geraram muitas... Lendas... Muita gente falaram... Ou... Esse é o Mura Saga... Aquele que tinha leão em volta... Uhum... Então... A pessoa achava que tinha... Toda a volta... Não tinha... Era... Era o... Para-choque dianteiro e o traseiro, né? O para-choque dianteiro e o traseiro... Exatamente... E... Vamos falar ali do... X8 também, né? Esse modelo ali... Um dos mais comissados... No Mura... Esse aqui... Especialmente... É um X8 Saga... É... Esse é o X8 Saga... É... Conforme aquele carrinho lá... Que a gente viu... Tá... E... Foi restaurado recentemente, né? Sim... Esse carro... Eu diria que ele foi revitalizado... Ele era muito original também... Com o problema... É... Então... Mas... A pintura estava danificada... O estafamento todo ressecado... Mas essa cor é original dele? Sim... Essa força desenvolvida... Mas nada... Que é... E o bacana desse carro, né? Que ele já é turbo original também... Ah... Ele é turbo já? Ele é turbo-binado esse carro... Esse carro... É... Um X8... É... Motor... Motor a P... Isso é exatamente o motor a P... Entendi... Meu conjuntos ficou muito bonito... Ficou... Muito ousado para a época. Hoje em dia ele é um carro que até hoje eu vou te falar, ele não é um carro que você vê, ele não tem uma cara de antigo, ele continua sendo esportivo mesmo em 2022. Você consegue imaginar em 1987 andando com um carro desse na rua? Isso aí era inturbinado, que era original de fato, era um privilégio. Pede para poucos, exatamente. Vamos adiante, o X8 com um teto grande, um teatro de pertão, olha só o tamanho desse teto solar. Ele é removível? Também. Então a sensação aqui dentro, sem esse teto aqui é muito legal. Pessoal, vocês não tem ideia dessa pintura aqui. Na imagem eu acho que vocês não vão conseguir ver como que é bonito essas duas cores. O laranja, é um laranja mesmo? É um laranja 18. Esse aqui é um vermelho tricote. Maravilhoso. Olha. É a cor original dele. E o legal desses carros Marcelo, que você vê, o teto ele tem cor diferente, né? Você pode ver que os outros miuras, o teto era da mesma cor. Já nessa versão, já tinha uma questão de que eles fizeram aí do teto ser um preto brilhante, Tem que chamar preto ônibus. Preto ônibus. Exatamente. Preto colorizado na época. Com duas cores, né? Original mesmo de fábrica. Maravilhoso. Maravilhoso. O X8, confesso que vi muito pouco. Muito pouco. Eu acho que por ser a versão mais cara, né? A gente não fica com tanta facilidade. Mas, maravilhoso. E outra novidade que ele também trouxe o X8, né? Que é o bar grato aqui na frente, né? Conforme o computador ia falando, né? Aí aparecia a luminosidade aqui, né? Ah, ele mostra aqui? Isso. Isso daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês como que é. Conforme vai sair nas falas, ele vai acender, né? Bem legal. Oh, que legal. Esse é o X2 que não tem a solar. Que iria mais tradicional, né? Claro. Esse aí já o... Nós guiamos com mais frequência, né? Esse já é o tetinho, né? É. É um carro bem legal também. É. Tradicional assim, né? Um carro de eco que tinha tudo elétrico. Desde retrovisor, banco, direção elétrica. Então, era um carro, né? Sim. Pra época era um carro já... Inovador em tudo, né? Exatamente. É um pensamento futurístico, né? Sim. E aqui finaliza a história, né? Finaliza a história. Não? É. Eu tô vendo que tem um espaço aqui pra mais um. É, é o que tá sendo restaurado lá. Esse é o Saga 2, tá? É a segunda versão do Mura Saga. Tá. E esse é um modelo 89. Era um carro... Digamos assim, mais voltado à família. Você tem um espaço pra... São quatro lugares, né? Aqueles lá são... São chamados quatro lugares, mas o banco atrás da gente é possível. Aqui já é um banco... Intradicional de uma vez assim. Excelente. Fora isso, né? Que o vidro é interiço traseiro, né? É igual a X8. A gente também não colocou esse ponto, né? Bem legal. O vidro traseiro, ele é todo interiço. Então, a parte de trás, que é acostumado ver nos carros um vidro lateral, nesse carro não tinha, né? A gente vai mostrar isso pra vocês nos detalhes daqui a pouquinho. A marcação do Mura Saga e o Velho Conte. A marcação do Mura Saga e o Véxalo. A getaaaaa eu rippedira essa Melordine e a動画... E agora a gente vai ter que voltar um pouquinho aqui para ver o chamado modelo Top Sport. Tá. Aqui a coisa já fica mais sofisticada também, né? É, eu diria que esse aí é o modelo mais fobiçado da marca. Quando você fala em Top Sport, muita gente... E o interessante é que ele tem cara de importado, né? É um carro bem robusto. Para a época, você vê que o design dele, as curvas, né? É um carro bem homogêneo. Muito bem desenhado. Muito bem desenhado. Foram muito felizes com esse desenho aí. E todos foram desenhados pelo Bob? Do Targa, do Saga para cá, sim. Do modelo Saga para cá, sim. Muito bacana. Até porque naquela época também era fechada a explotação ainda, né? Então não poderiam ir os carros lá de fora, né? Então eles aproveitavam um gancho para fazer alguma coisa diferente aqui no Brasil, né? Foi muito bem feito, por sinal, né? Isso era a ideia, né? Isso. E aqui, esse é um ano... Que ano que é? Um modelo repetido, ano 90. Esse é um 90. Tá. Esse também é um 90. São um mesmo carro, são muito da cor. Perfeito. Aqui você tem o 91, você já tem uma injeção eletrônica, basicamente mesmo o carro, vai ficar injeção com a injeção eletrônica. Exatamente. Porque o Radisson falou que eles já são carburados ainda, né? Tá. E esse daqui já veio com sistema de injeção, né? Que é injeção eletrônica, já é um sistema moderno, né? Entendi. E esse é um top sport raríssimo, tá? Na verdade, eles só fizeram esse aqui. Ah, esse é o único, então? É, ele é chamado top sport exportação. Ele tem umas características próprias que são, que basicamente é aquele aerofólio bem altão, tá? Tá. E as rodas aerofólio 15, modelo BBS. Nossa, a roda BBS já vinha nesse modelo. É, já saiu nesse modelo. Esse carro já morou fora do BBS. Ah, é? Então já tem passaporte esse aqui. Ah. E é o mesmo vermelho daquele... Vermelho tricote. O tricote do X8, né? X8, isso, né? X8, é. E o Iria chamava de vermelho transparente. Ah, espetacular. E aqui, que é o último modelo dessa linha esportiva, né? Que é o modelo X11. Muito difícil de se ver. É... Acredito que foram feitos aí uns 18 carros. 18 a 20 carros, não mais que isso. É... Dá pra saber, pelo número de chassi, Quantos ainda existem andando? Sim. A gente tem aí notícias de alguns pelo Brasil aí. É o clube do Rio de Janeiro, né? Do Miura. Provavelmente deve ter um acervo bem bacana também. Um abraço pra eles. Que foi muito bem recebido a primeira vez Que foi feito a recepção pro Gobi. Aqui na garagem, né? 35 anos do Miura. E dos 35, né? Quando o Gobi veio aqui, né? Exato. E... O pessoal do Rio me recepcionou muito bem aqui. Mandou um abraço pra eles. Tchau, 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 tchau.